Exatamente daqui a três meses, dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Nós caminhamos com Maria como igreja, como povo de Deus. Maria merece este nosso louvor, porque somos esta igreja peregrina, esta igreja caminhante. E o convite de Nossa Senhora é que sejamos esta igreja dinâmica, uma igreja missionária. A simplicidade de Nossa Senhora deve nos tocar profundamente, porque é na simplicidade que vamos encontrar nosso Senhor e Jesus, o Filho de Maria. Coragem, celebre, vibre com a sua fé e seja esta igreja viva de Jesus.